Verifica a inscriçãozinha no Canel No Canel É Canel Canel É Canel A sua inscrição no Canel O gostejinho E tem a chininha Eu vou pegar aqui a porra da chininha É a chininha A porra da chininha Verifica a porra da chininha O que diz a fã que diz? I'm so fucking ugly inside and I don't know I don't think that I will find my love I don't think that I will find my home Devil says that I should sell my soul You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in it, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in it, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah Thoughts keep running inside my head And I don't know why, but they want me dead Where's my God? I just need some help Cause demons keep streaming inside my brain I'm praying, I'm praying, my Lord I'm praying cause my devil is beyond my background He's telling you You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in it, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in it, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah Never gonna give you up Never gonna let you go Never gonna say goodbye, no Never gonna give you up Never gonna give, never gonna give 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 Your love Never gonna give, never gonna give Sai da frente, satanááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau. 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 Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? Você tá rindo? É nesse lixo que transformaram o nosso país. E você tá rindo, seu animal. Acabou o tempo de rir. Entenda isso. Acabou o tempo de rir. Eu não tô aqui fazendo palhaçada. Você tá me vendo rindo, seu idiota. Você é um idiota. É você um idiota. Não tem graça mais. Isso não é brincadeira mais. Ou esse país fica sério, de verdade. Ou nós vamos virar a próxima Cuba. Que lindo, cara. Que atitude, Nicole. No. I wanna be with you. Stay with me. No! God! No! God! Please! No! 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 AAAAAAH!